Música Olá meus queridões, minhas queridonas Pra vocês mais um episódio do Revisitando Estou novamente com Elias Jó Me ajudando aqui nas músicas ao piano Hoje eu tenho um desafio para você Você vai me desafiar? Tenho Se eu lembrar, mas eu acho que é isso aqui Espera aí Pô, essa é... Você está brincando, bicho? Essa é muito fácil, essa É? Aquela música do Jotunjão, Your Song Não, 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 não Your Song é essa daqui Certo, certo, desculpa aí, desculpa aí Pessoal, estou brincando Você acha que eu não vou conhecer? O It's Too Late Esse cara brinca O que é isso, meu? It's Too Late, olha It's Too Late, mano Os Folhas gravaram naquele CD 26 anos Folhas Forever E foi um tributo também para a Carole King A Carole King é uma nova iorquina E ela fez essa música E em 1971 virou... Foi o ano dela 1971 Você vê que está na minha cabeça isso aí Foi o ano dela, né? Porque foi tanto sucesso Ela ficou só 15 semanas Pessoal, 15 semanas na parada Billboard É uma coisa que hoje em dia acho que nem tem mais parada, né, Guto? Sei lá Mas na época era uma parada muito respeitada Americana E para entrar na parada Billboard tinha que vender muito disco Tinha que tocar muito nas rádios Então ela ficou 15 semanas em primeiro lugar Em seguida Coisa que até hoje nenhuma cantora conseguiu ainda quebrar esse record E ela é autora dessa música E ela fez a música E um companheiro dela lá da gravadora Um tal de Tony Stern Fez a letra It's Too Late Então, 71 Eu falo que foi o ano dela Porque ela só ganhou 4 prêmios Grammy Com essa música Melhor música do ano Melhor álbum do ano Melhor gravação também A gravação foi considerada nota 10 E com isso tudo a Carly King saiu para o mundo Também foi um sucesso mundial Nós dos Folhas gravamos Nesse disco como eu já disse E vamos mostrar as duas versões para vocês Dessa vez nós não fizemos um cover Nós fizemos um Arranjo dos Folhas Claro A música com a base dela, né Aquele Isso aí, né É o tom dela É o tom um pouquinho diferente Que nós fizemos Vamos mostrar as duas versões para vocês Original de 71 E a duas folhas que foi gravada No disco Forever Vamos lá, vamos ouvir Vamos É sim Bem amada Bem amada Bem amada Bem amada Bem amada Bem simples E a voz dela Ela dá o recado Uma voz também Ela abriu a boca de já sabe que é a Carly King Marcante, né O timbre dela A Carly King, ela tem outra música também Enquanto vai rolando, para vocês ouvirem É, Yves Garaframe Que foi gravada por um monte de artistas, orquestras, né E o James Taylor É Que inclusive foi marido dela em uma época, acho Acho que é, não tenho certeza Mas acho que o James Taylor foi o marido da Carly King Lá nos anos 70 E ele gravou essa música e também explodiu Foi uma música de sucesso mundial É, os caras não são fracos, né Com os turma aí Esse turma não brinca em serviço Muito bom Bem, essa versão que vocês estão ouvindo aí Do Carol Agora vamos ouvir a versão dos folhas Que é um começo um pouco diferente A sonoridade é diferente, né Um pouco mais agudo Talvez um pouquinho mais rápido As folhas E o bitão faz a voz solo Nesse disco ainda o Hélio Santos Esteban Estava conosco Fez a parte dos teclados Tem uns acordes diferentes aí do original Então ouçam aí que é um pouco diferente A voz do bitão está legal Os vocais E uma característica que o bitão fez Eu acho que ele fez um solo de Acho não Ele fez um solo de violão Um solinho de violão curto E depois ele fechou o solo de guitarra Com um estilo bem santano Quem gosta do Santana vai falar Não, é isso mesmo O Santana é um ícone, né E o bitão foi na cola dele nessa música aí Muito bom Legal, gente Um pouco mais agressivo É, mais agressivo É como o som de banda, né É o som da Carol Que foi o original de Matar 10 A gente acho que chegou numa nota 6 Aí perto dela Legal, é isso aí, gente Bom Gostaram? Likezinho Tamo junto aí Elias, obrigado mais uma vez Uma vez, querido Tamo junto aí Valeu Revisitando Tchau 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 Tchau